Música Mais um dia aqui na cozinha do Diniz, nessa cozinha linda que eu adoro, da Criari, obrigado! E hoje uma receita que eu particularmente adoro, geleia de manga. Eu adoro todos os tipos de geleia, mas essa geleia de manga é diferente, ela tem um toque especial e é muito prático. Vamos conferir os ingredientes? Música Viram que são pouquinhos ingredientes super fáceis e eu estou muito feliz, quero comentar isso com vocês, porque muitos e-mails, muitas mensagens e pedidos de receitas. Em breve eu estou fazendo uma receita aí que me pediram, tá? E vamos lá então iniciar a nossa receita de hoje? Então o primeiro passo é colocar a manga, são três mangas picadinhas, tá? Vou colocar aqui a nossa maçã que já está raladinha, eu ralei ela bem fininho para ficar mais fácil. Vamos colocar agora quatro colheres de açúcar. Uma, vamos lá, duas, três, quatro. Deixar uma geleia bem saborosa aqui, tá? Misturar bem. Música Olha o cheirinho de manga que está aqui, né? Eu adoro manga. E por último, vou colocar um... o caldo do suco de um limão, tá? Um caldo. Então aqui eu tenho meio limão. E agora é só deixar ferver, levantar a fervura. E aí pessoal, depois que levantou fervura, vamos tampar, deixar por 15 minutos e diminuir um pouquinho a nossa temperatura aqui do fogão. E aí vamos aguardar, ok? Enquanto isso, quero falar para vocês do nosso blog. Entre lá no blogdodiniz.com.br Se inscreva para receber todas as receitas diretamente no seu e-mail. E mande suas dicas e sugestões, hein? Tem bastante coisa legal. Tem dicas de restaurante, de beleza, de moda. Acompanhe o blog do Diniz. E vamos ver então como que está agora o nosso prato aqui. Chegando quase no ponto aqui. Está muito, muito, muito linda a nossa geleia. E é isso daí galera. Depois que eu bati no mixer, eu voltei para a panela, porque agora precisa cozinhar por mais 5 minutos. E olha como que está lindo. Está com uma textura maravilhosa e uma cor espetacular. Pronto, agora vamos colocar no nosso vidro. Para poder ir para a geladeira. Olha que lindo que está. Olha que linda que está. E agora só ir para a geladeira e depois degustar essa deliciosa geleia. Da cozinha do Diniz para a sala do Diniz. Para degustar agora a geleia de manga que já esfriou. E parece que está muito gostosa. A cara está boa. Vamos degustar então? Olha só. Está com uma textura bonita. Olha a cor dela. Olha. Olha, não cai. Gente, está bonito isso daqui, hein? Está lindo. De sabor também está muito bom. Ela é prática, fácil de fazer. Muito mais natural do que você comprar no supermercado. Experimente. Tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficar por aqui comendo mais uma gelainha com torrada aqui. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz. E a gente se vê semana que vem com mais uma receita na cozinha do Diniz.